Olá! Vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar este bordado de bainha aberta, feito no tecido de sacaria desfiado. A lista de materiais você acompanha agora e também vou deixar na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e me acompanhe nas redes sociais. Vou usar um pano de prato já com o barrado pronto e a bainha das laterais feitas. Vou deixar um espaço de mais ou menos dois dedos para começar a fazer o desfiado. E aqui, marco dois fios da trama do tecido, que é o que vou cortar. Agora, deixo seis fios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou cortar oito fios, mas vou marcando de dois em dois para não pegar fio errado. Então, tem dois, quatro, seis, oito. Vou deixar seis fios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pego estes dois, que vou cortar, deixo seis novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou tirar oito fios. Então, eu marco dois... Quatro... Seis... Oito. De novo, deixo seis fios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E marco mais dois. Então, esta parte são os fios que vou cortar. Corto dois, deixo seis. Corto oito, deixo seis. Corto dois, deixo seis. Tiro oito, deixo seis. E corto dois. Vou deixar esta parte marcada. Para marcar o outro lado, vou começar cortando estes dois primeiros fios. Que já estão marcados. Corto... Então, levanto o fio e vou puxar até chegar próximo do outro lado. Próximo da bainha. Corto este fio puxado. E tiro. E tiro. Já posso fazer isso com o outro também. Corto aqui o fio de cima. E tiro também. Então, agora, eu vou fazer a mesma marcação do lado de cá. Já cortei estes dois primeiros fios. Vou deixar seis fios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou tirar oito fios. Um, dois, dois, quatro, seis, oito. Deixo seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marco dois. Deixo seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tiro oito. Tiro oito. Dois. Quatro. Seis. Oito. Deixo seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E marco dois. Vai ficar assim dos dois lados. Agora, vou cortar os oito fios. Corto estes dois. Corto estes oito fios. Sempre com muito cuidado pra não cortar fio errado. Agora, corto estes dois. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Espero ver o seu joinha. O seu like é um incentivo para o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e receba todas as novidades. Deixe o seu comentário e compartilhe este e os outros vídeos do canal em suas redes sociais. E agora, vou fazer o seu like. Agora, é só levantar os fios cortados e puxar todos eles. Primeiro, sempre dá um pouquinho mais de trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, sete e um aqui embaixo. Oito. Aqui, levanto dois. Aqui tem oito. Aqui tem oito. Aqui tem oito. Aqui tem oito. E aqui, dois fios. E vai ficar assim. Dois fios, foi tirado, fica seis, tira oito, fica seis, tira dois, fica seis. Tira oito, fica seis e tira dois. Agora, vou levantar os fios até encostar na bainha da lateral. Levanto todos eles. Tira oito. Tira oito. Tira oito. Vou adiantar, levantando todos estes fios e também do outro lado. E volto em seguida pra dar sequência. Levantei todos os fios até chegar próximo à bainha. Agora, eu vou passar a agulha no meio da bainha, sem aparecer do lado direito. Passo de dois em dois fios. Passo dois fios na agulha e escondo, passando por dentro da bainha. E esta parte eu corto. Vou fazer mais uma vez. separo dois fios. Separo dois fios, passo com a agulha por dentro da bainha. E já corto estes fios. Agora, eu vou adiantar, passando todos os fios de dois em dois dentro da bainha, dos dois lados e volto em seguida pra começar a bordar. O tecido desfiado ficou assim, já escondi todas as linhas do desfiado dentro da bainha, dobrei o tecido ao meio, pra achar aqui o meio do meu trabalho. E vou começar passando, pegando três tramas do tecido, do meio pra cá e do meio pra lá. Passo, então, em seis tramas. Estou usando quatro vezes a medida da linha da parte que vou bordar. Divido a linha ao meio pra trabalhar primeiro um lado e depois o outro. Então, aqui eu já posso tirar este fio da marcação. Passo com a agulha neste sentido. Vou descer. E passar por seis fios na parte de baixo. Passo de novo. Agora, vou subir. Passando também por seis fios. Mais uma vez. Vou descer. Passo por seis fios. Mais uma vez na parte de baixo. De novo. Vou subir. Passo de novo pra dar a laçada. e vai continuar com esta sequência até terminar toda esta parte. Sempre conferindo. e na parte de cima. na parte de baixo. e na parte de cima. e na parte de cima. o bordado vai ficando assim. O bordado vai ficando assim. Vou adiantar, seguindo esta mesma sequência e volto quando chegar lá no final. Eu cheguei aqui no final e por coincidência sobraram múltiplos de seis. Mas, se acontecer de sobrar um pouco a mais, pode fazer com sete fios. Sempre quando chegar aqui no final distribui o que sobrar de fios. pode fazer com cinco fios. Vamos supor que sobrou dez fios da trama. Eu posso fazer duas de cinco. Sobrar quatorze fios. Eu posso fazer duas de sete. E sempre assim. Ir distribuindo conforme a quantidade de fios que sobrar. Aqui não sobrou nenhum fio. Deu seis aqui. Faço este ponto. Subo. Pego os meus últimos seis pontos. Faço. Aqui nesta parte passo para o lado avesso. E o arremate eu vou fazer pelo lado avesso. Passando por dentro da bainha. Sem deixar a agulha atravessar para o lado direito. Então, aqui eu finalizo. E já posso cortar o fio. copado do fio. Esta primeira parte ficou assim. Agora, para fazer a segunda parte. Para fazer a segunda parte. Eu vou virar o meu bastidor. Virei o meu trabalho. E vou continuar seguindo a mesma sequência. Passo, pegando seis tramas do tecido, de novo neste sentido, desço, pegando seis tramas, passo de novo neste sentido, subo, sempre contando, mas mesmo que pegar um fiozinho a mais ou um fiozinho a menos, não vai fazer diferença. Agora é só continuar fazendo esta mesma sequência até terminar todo este lado, vou arrematar e volto em seguida para começar a outra parte. Terminei toda esta parte, primeira carreira do bordado. Para começar a segunda carreira, vou passar com a agulha no meio da bainha para esconder a linha. Dou um nozinho na ponta, até que passe para dentro, para ficar firme. Em seguida, venho com a agulha nesta parte, para o lado direito, e aqui vou começar o bordado. Passando com a agulha nesta parte, neste sentido, passo uma, duas vezes para fazer a voltinha, sem deixar as linhas sobrepostas. Uma, duas, na parte de cima, uma, duas, na parte de baixo, uma, duas, na parte de baixo, uma, duas, e vai continuar com esta sequência. Sempre observando para pegar as linhas, as mesmas que pegou na parte de baixo, pegar na parte de cima. e fazendo esta voltinha. Na parte de cima, na parte de baixo. Este início vai ficando assim, agora eu vou adiantar, fazendo toda esta parte, e volto em seguida para dar sequência. Chegando aqui no final, vou terminar fazendo estes pontinhos. Passo neste último, passo a agulha aqui para o lado avesso, e vou fazer o arremate, escondendo a linha na bainha do tecido. Eu passo por aqui por dentro, sem deixar a agulha aparecer do lado direito. e já posso cortar o fio. O bordado ficou assim. E agora vou começar o próximo bordado. O próximo bordado é o ponto quadrilátero. Já escondi a linha aqui na bainha do tecido, e vou passar com a agulha para o lado direito, nesta parte. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Pego todas as tramas do tecido. Daqui, vou vir para a parte de baixo. Passo aqui, fazendo um x na parte do avesso. E agora, volto aqui pra sair neste espaço, também fazendo um X no avesso. Agora, eu já vou fechar este quadradinho e passar com a agulha neste espaço. Agora, daqui, cruzo pra baixo. E daqui, neste espaço. Pra fechar o próximo quadrado, passo neste furinho pra este lugar. E vai repetir esta mesma sequência. Que vai ficar assim. Pra cima, sempre com a agulha inclinada na parte do avesso. Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra cima, pra baixo. Fechando os quadradinhos. E a agulha sempre inclinada. Opa! Então, esta vai ser a sequência do ponto quadrilátero. Opa! Tá fechando os quadradinhos. Vou adiantar fazendo toda esta parte e volto pra iniciar a outra parte. Voltei antes pra falar sobre quando a linha acabar. Passo neste espaço pro lado avesso. E aqui, pelo lado avesso, vou passar pra dar um nozinho bem discreto. E passo aqui por baixo. Já posso cortar. E pra recomeçar, vou fazer a mesma coisa. Passo aqui. Dou um nozinho bem discreto. E volto com a agulha pro lado direito. Nesta parte. E aqui, dou sequência ao bordado. Indo pra baixo. Pra cima. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra cima. Agora... Opa! E agora sim. Vou adiantar toda esta parte. E volto em seguida pra continuar. Chegando aqui no final, vou finalizar trabalhando estas últimas tramas do tecido. Aqui, fecho a parte de baixo do quadrado. Aqui, fecho a parte de baixo do quadrado. E aqui, fecho a lateral. Que vai ficar assim. O acabamento, sempre faço escondendo a linha. Passando com a agulha por dentro da bainha. E aqui, já posso cortar. E aqui, já posso cortar. Tire a mesma coisa na parte de cima. E pra que não fique nenhuma dúvida, vou fazer este comecinho do ponto quadrilátero. Virei o meu trabalho ao contrário. Já escondi a linha pelo avesso, na bainha. Saí neste espaço. E vou começar a trabalhar o ponto. Aqui nesta parte. Então, eu passo. Aqui venho pra baixo. Pra cima. E pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra cima. E pra cima. Vai ficando assim. E agora, é só continuar com esta sequência e fazer o arremate na outra bainha. A bainha finalizada ficou assim. E este é o lado avesso. Aqui ficou a primeira emenda do fio. Feito com arremate. E na parte de cima, eu fiz com o nó de tesselagem. Que também ensino aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Que é este nó. Que fica bem discreto. E um acabamento. E um acabamento muito bom. A diferença destes dois bordados. É que onde eu desfiei dois fios neste tecido, aqui eu desfiei um. A quantidade foi a mesma deixada, somente tirei dois fios nesta parte, dois aqui e dois na parte de cima. Neste eu tirei um fio, um fio e um fio. E neste bordado eu trabalhei passando por seis tramas do tecido. Já neste outro, eu trabalhei passando por quatro tramas do tecido. Então, o tamanho e a quantidade fica ao seu gosto. Se preferir, assista este mesmo vídeo invertido para canhotos, clicando no card acima. O nó de tesselagem ensino no vídeo número 18. E o bastidor usado neste vídeo, ensino no vídeo 101 e vídeo 103. Espero ver o seu joinha. O seu like é um incentivo para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.